Música Tudo bom pessoal, bem vindos novamente, estamos retomando os vídeos com a apresentação do nosso novo patrocinador Gearbest Já de cara vamos agradecer pelo presente, nos mandaram uma luneta de espotagem, muito bacana, muito obrigado ao pessoal da Gearbest Mas o vídeo de hoje é uma apresentação de um drone Quem acompanha nossos vídeos percebe que estamos utilizando tomadas aéreas o tempo todo E essa é uma grande opção para quem quer começar a utilizar, a brincar com esses multirotores, num baixo custo Obviamente esses multirotores de brinquedo, eles não são profissionais Mas permitem a você, gastando muito pouco, saber se você quer investir mais nesse tipo de brincadeira O modelo Sima X5C é um kit que vem realmente muito completo, com tudo o que você precisa para iniciar a brincadeira Esse multirotor é muito leve, muito leve mesmo, fiquei assustado até Pelo tamanho você acha que é um pouco mais pesado e quando você pega ele na mão você toma um susto Fiquei um pouco preocupado com o desempenho outdoor com vento, mas ele se mostrou extremamente bom Como eu disse anteriormente é um kit bem completo, o equipamento já vem com proteção para as 4 hélices Controle, como vocês já viram nas imagens, acompanha a câmera com cartão mini SD de 2GB Além disso também acompanha um jogo extra com 4 hélices Afinal se você é iniciante, fatalmente vai quebrar alguma hélice Carregador da bateria com conexão USB Adaptador USB para cartão mini USB, não está aparecendo na imagem, mas vem um cartão de 2GB, mini USB também Controle 2.4 GHz Detalhe que a ativação da câmera para filmagem ou tiragem de fotos é tudo pelo controle Mini câmera HD com função de filmagem, HD e fotos A bateria é posicionada em um compartimento logo acima da câmera E agora vamos dar uma olhada no manual de instruções O manual vem em inglês, ele é simples, porém super completo Vem com tudo, tudo o que você precisa saber para operar esse multirotor Aqui eu estou mostrando só algumas páginas, mas você realmente obtém todas as informações em relação a montagem, desmontagem, manutenção e operação desse multirotor Vamos começar alguns testes então O equipamento na sua configuração padrão, que seria com o trem de pouso e com os protetores de hélice Pesa 109 gramas Então iniciando o teste de tempo de voo Com o peso de 109 gramas Eu vou manter ele voando aproximadamente 1 metro do chão E vamos ver quanto tempo ele consegue voar Da decolagem até o toque no solo, 7 minutos e 17 segundos Porém, depois que você já estiver com alguma experiência de voo Você pode aumentar o tempo de voo, removendo o protetor das hélices e o trem de pouso Com isso você vai diminuir 17 gramas, deixando ele com 92 gramas E com 17 gramas a menos, você consegue este resultado Aproximadamente 1 minuto a mais de tempo de voo Eu vou dar uma dica para o pessoal que for comprar O tempo de carga da bateria é um pouquinho demorado, leva em torno de 1 hora e 20 minutos Então quando você for fazer a compra do seu Syma X5C Já aproveita e compra 1 ou 2 baterias extras Como o manual é muito bom, eu não vou entrar em detalhes operacionais Vou mostrar o que interessa Estabilidade de voo, vamos lá 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 Se inscreva. Se inscreva. Em termos de estabilidade de voo para iniciantes, este modelo ele é muito bom, mas é muito bom mesmo, recomendo plenamente. Vamos dar uma olhada no que mais ele pode fazer. Se você segurar esse botão da direita que eu estou mostrando aqui e mexer o stick, o comando da direita, para cima, para baixo, para os lados, ele executa loops e flips automaticamente. Pessoal, eu poderia ficar falando aqui mais 10, 15 minutos tranquilamente sobre as qualidades desse equipamento, esse multirotor. Mas eu não quero deixar o vídeo tão grande, então o que eu posso dizer para vocês, se você quer começar, essa daqui é uma excelente opção custo-benefício. Espero que vocês tenham gostado, não deixe de se inscrever no nosso canal, link de compra no descritivo do vídeo. Até o próximo.